Quem não gosta de uma foto? Ainda mais se puder imprimir e levar para a casa de lembrança. É o que propõe essa empresa de entretenimento fundada lá no Paraná e que agora ganha o país através das franquias. O equipamento é ideal para ser instalado em eventos, festas de aniversários, shows, casamentos. E aqui ó, o convidado pode chegar, fazer a própria foto para levar de lembrança. Parece um espelho mágico, uma grande tela de smartphone. Você dá um cliquezinho aqui, ó, espelho, espelho meu. Vai ter uma contagem regressiva e a foto vai ser feita. Pronto, eu fiz três opções de fotos aqui e ela vai sair, ó, aqui. Eu já vou ver como ficaram. Tem a versão preta e branca, a versão colorida, fazendo careta, mais séria, mais alegrinha. E em menos de 10 segundos ela vai sair ali, ó. Impressa, para eu poder levar para casa de lembrança. O Leandro explica que o investimento em torno de 35 mil reais tem retorno rápido. O franqueado vai estar adquirindo uma estrutura, que seria uma cabine ou espelho mágico. E ele vai estar alugando para os eventos empresariais, casamentos, formaturas. E vai estar dando essa lembrança que será a foto impressa para os convidados. O mercado de franquias fatura mais de 4 bilhões de reais em Goiás. São 470 redes no estado e quase 60 delas surgiram por aqui e se expandiram pelo país. O modelo de negócios cresceu 11,8% em Goiás no ano passado. Hoje você tem possibilidades de franquias de mil reais até valores muito mais expressivos. Para você ter uma ideia, dentro do mercado de turismo, você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar com aplicativos. Fábio está no segmento de alimentação desde 2011 e fala das vantagens de ser um franqueado. A franquia é um modelo de negócio que já deu certo, né? Então acaba que você tem muito conhecimento por trás de uma franquia e acaba que você está comprando esse aprendizado passado. Então a probabilidade do negócio dar certo é muito superior do que se montar um negócio próprio sozinho. Nesta feira de franquias, várias empresas apresentaram suas propostas ao público. Os setores em expansão no estado são beleza, alimentação e turismo. Daiane representa uma franquia de coach para empresários. A marca australiana está no Brasil há mais de uma década e é especialista em ajudar a melhorar o desempenho e rendimento de empresas de qualquer porte ou segmento. Que o dono da empresa esteja dedicado à parte estratégica, que ele conheça os números, que ele tenha metas claras, que ele tenha planos de ação para alcançar essas metas e tenha uma empresa comercial rentável que funcione sem ele na operação.